O terceiro dia do Mundial de Clube de Vôlei reservou o encontro dos memoráveis para a torcida que compareceu ao ginásio Divino Braga em Betim. Em todos os três jogos, a decisão veio somente no tie-break. A abertura contou com um dos melhores jogos do torneio até aqui. O campeão sul-americano PCN da Argentina venceu o Trentino da Itália, atual tetracampeão mundial, em jogo de 5 sets. Essa foi a primeira derrota do time italiano na história do Mundial. O resultado foi muito comemorado pelos portenhos, que estão muito perto da semifinal. De qualquer forma, a outra chave está muito forte, então fica difícil escolher um adversário do lado de lá. Então, eu acho que dependendo de quem vier, a gente vai ter que fazer uma partida brilhante para conseguir passar para a final. Na sequência, jogaram o Ex-Facin da Tunísia e o La Romana da República Dominicana. Em jogo equilibrado entre clubes de nível similar, melhor para o time da África, que venceu o de virada no tie-break. No jogo que fechou o dia, um clássico entre Brasil e Rússia. Sala Kuzera e Locomotiv levantaram a torcida no ginásio Divino Braga, com jogadas de alto nível. Com mais regularidade, o time russo venceu e colocou um pé na semifinal do torneio. Os destaques do dia ficaram por conta do central brasileiro Júnior do Santos, central do PCN, que virou boa parte das bolas. Além dele, o apóstolo Wallace, do Sala Cruzeiro, foi um gigante na saída de rede. A jogada do dia ficou por conta de William, capitão e levantador do Sala Cruzeiro. No comecinho da partida contra o Locomotiv, ele deixou o Éder na boa, com uma levantada de manchete. O Mundial de Clube de Vôlei continua nesta sexta-feira com mais três jogos, fechando a primeira fase da competição.